Jou Play Eita nóis Bora falar de amor Aqui é a galera de Minas Gerais, aquele abraço MB, divulgações, todos os divulgadores Por esse status, uma postagem, sem hashtags Estou feliz, pra machucar no coração de quem ama Se fala de vítima, a verdade ninguém viu Se demorei de chegar em casa, é trabalhando pra te fazer feliz Mas tem o ciúme doente estragar, mais uma vez perguntar o que eu fiz Se demorei de chegar em casa, é trabalhando pra te fazer feliz Mas tem o ciúme doente estragar, mais uma vez perguntar o que eu fiz Queria tanto que você mudasse e voltasse pra mim Queria tanto que você mudasse e voltasse pra mim Queria tanto que você mudasse e voltasse pra mim Eu li no seu status, uma postagem dizendo hashtag Estou feliz, pra machucar no coração de quem ama Se fala de vítima, a verdade ninguém viu Se demorei de chegar em casa, é trabalhando pra te fazer feliz Mas tem o ciúme doente estragar, mais uma vez perguntar o que eu fiz Se demorei de chegar em casa, é trabalhando pra te fazer feliz Mas tem o ciúme doente estragar, mais uma vez perguntar o que eu fiz Queria tanto que você mudasse e voltasse pra mim Queria tanto que você mudasse e voltasse pra mim Uuuuh! Oh, Tardeão! Bora, bora, balançar! Bora, bora, balançar! Que a galera vim estar de novo! Joplay O vídeo do rosto Joga no swing Joplay, repertório novo de venal Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o que eu tenho, eu posso ir dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um rostinho, meu pé dá certo Pra gente mudar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Amor e o resto, cuida deus Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Amor e o resto, cuida deus Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o que eu tenho, eu posso ir dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um rostinho Eu tenho um rostinho, meu pé dá certo Pra gente mudar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Mas eu não vai faltar Amor e o resto, cuida deus Mais um beijo Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Amor e o resto, cuida deus E o play é o rio, meu E o play é o rio, papai Se você me disser a verdade Não tem como eu ajudar Nem a metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo lendo e pra viver Não prometo te inspirar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Te aramei de me machucar E até o meu perdão Vai inspirando o que Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando eu der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não vou E eu vou achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Se você me disser a verdade Não tem como eu ajudar Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te inspirar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Daí virando o meu perdão E só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando perceber que eu não vou E quando perceber que eu não vou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Barra com sonorização Aquele abraço meu amigo Bahia no FM Rádio por Jesus As rádios de todo o país Estão já bem aí Para mim o seu sorriso é como as estrelas Para mim o seu olhar Com a luz da rua Se eu pudesse te daria Eu tudo me peço pra te amar Oh princesa Por favor não vá Mas vem amor Me mata de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupa a solidão No coração que te pertence Pra nunca mais te dizer adeus Oh vem amor Me mata de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupa a solidão Ocupa a solidão No coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Ocupa a solidão Ocupa a solidão Ocupa a solidão Paname o seu sorriso é como as estrelas Paname o seu olhar Com a luz da rua Se eu pudesse Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Ocupa a solidão Eita Eita Se você for Se você for embora Ocupa a solidão Que virá mesmo Vem comigo assim Nesse balacinho Ocupa a solidão Ocupa a solidão Ocupa a solidão Ocupa a solidão Vai me torturar Mas usa Pisa Maltrata A judia Mas não vai Ficar sem você Vai ser muito ruim Sem o teu amor Na cama Vai ser ruim demais Não fala Que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala Que não tem mais jeito Senão seu bebe Vai virar no bebo Não deixa O seu bebe Vira bebo Ai, 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 ai Não, 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 não Joplay, meu amigo no divulgações A galera de Conta e Ruba da Bahia Oh, milhares verais Eita, avisa que eu atualizei de novo, papai Joplay, repertório de verão A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração já sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja já é frio e amarelo Vamos apostar que isso não é amor Olha nos meus olhos que dá pra ver Fica com ele pra manter listado E fica comigo que eu dou prazer Por mim tudo bem, eu coloquei risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Joplay, meu produto A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração já sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja já é frio e amarelo Mas se me veja já é frio e amarelo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Eu aceito o seu amor proibido Assim Eu aceito o seu amor proibido Eu aceito o seu amor proibido É só deixar o seu amor proibido Eu aceito o seu amor proibido Eu aceito o seu amor proibido Tá dando certo tanto é Que já passou da hora de você ir E mesmo assim você ainda tá aqui Eu aceito o seu amor proibido Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ia, 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 ia Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou ferir nessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúmes, sufocado de saudades Eu me fingi nessa maturidade, mas ou bem, eu aprendi que pra te prender Nem que eu morra engasgado de ciúmes, sufocado de saudades Eu me fingi nessa maturidade Alô meu parceiro, orre café, aquele abraço, sumix estúdio O novo som do Brasil Segue lá no nosso Instagram, Joplay Oficial Oh, sentimento! Essa é boa, hein? Multiplay Music Studio, o estúdio da galera gravando tudo, hein? Bora falar de amor! Joplay E desde o dia que saí da minha vida Eu não encontro a saída A não pensar em nós dois O tempo passa, as coisas mudam Mas como eu fui perder você Uma coisa absurda E por que não pensar na gente? E por que não pensar na gente? E juro vai ser diferente Pode ser que aprendi Mas são três horas da manhã Tô no meu quarto aqui sem sono Com pensamento a mil por horas Cada minuto pra mim, cada minuto, cada minuto pra quem te quer É muito mais que uma hora Mas volta pra mim, cada minuto pra quem te quer Me diz que tudo isso foi um sonho Mas volta pra mim Não posso suportar seu abandono Mas volta pra mim Mas volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Mas volta pra mim Mas volta pra mim Mas volta pra mim Não posso suportar seu abandono E desde o dia que saiu da minha vida Eu não encontro a saída A não pensar em nós dois O tempo passa, as coisas mudam Mas como eu fui perder você Uma coisa absurda E por que não pensar na gente? E juro vai ser diferente Pode ser que aprendi Mas são três horas da manhã Tô no meu quarto aqui sem sono Com pensamento a mil por horas Cada minuto pra quem te ama Cada minuto pra quem te quer É muito mais que uma hora Mas volta pra mim Ou volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Ou volta pra mim Não posso suportar seu abandono Mas volta pra mim Me diz que tudo isso foi um sonho Mas volta pra mim Não posso suportar seu abandono No meu quarto aqui sem sono Não posso suportar seu abandono Mas volta pra mim Não posso suportar seu abandono A não que a gente faz Eu sei que você não ama, mas ele é E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas ela te peça, tenta mais um beijo, amor me faz esse favor Investe em mim, bota tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, bota tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas ela te peça, tenta mais uma vez, amor me faz esse favor Investe em mim, bota tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, bota tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração em pedro, não ama mais ninguém Mas amoleza esse peito, meu bem, e dá um chão pra mim Investe em mim, bota tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, bota tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Apanhar seu coração em pedro, não acredita no amor Investe em mim, bota tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz, eu prometo me quer Westminster Jublei ao vivo Rap vitamina Jublei Repertório novos de verão, hein Vem comigo assim Good Play Music Estúdio O estúdio da galera, grafando tudo Madrugada calada e fria, cidade vazia, tudo é solidão E pensamento a mais de mil por hora, a saudade devora o meu coração E feito louco andando pela rua, lá no céu, a lua me acompanhar Essa paixão me arrasa, só volto pra casa quando ela voltar Procurei por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não viveu bem Cheguei a ligar pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer com essa agonia que perde o judio me deixando assim Ô lua, faz o que puder, encontra essa mulher e traz ela pra mim Ô lua, cadê e ajuda a encontrar E que eu não sei ficar sem ela, a saudade dela pode me matar Ô lua, essa paixão é minha vida Ô lua, cadê e ajuda a encontrar Eu não sei ficar sem ela, a saudade dela pode me matar Ô lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia, me traz, eu me guia onde ela está Madrugada, calada e fria, cidade vazia, tudo é solidão E pensamento a mais de mil por hora, a saudade devora o meu coração E vento louco andando pela rua, lá no céu, a lua me iluminar Essa paixão me arrasa, só volto pra casa quando ela voltar E procurei por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não viveu bem Cheguei a ligar pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer com essa agonia que fere, ajuda a me deixar assim Ô lua, faz o que puder, encontra essa mulher e traz ela pra mim Ô lua, cadê e ajuda a encontrar O que eu não sei ficar sem ela, a saudade dela pode me matar Ô lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia, me traz, eu me guia onde ela está Ô lua, cadê e ajuda a encontrar O que eu não sei ficar sem ela, a saudade dela pode me matar Ô lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia, me traz, eu me guia onde ela está O que eu não sei ficar sem ela, a saudade dela pode me matar O vídeo do raiar O vídeo do raiar